Eu trabalhei um tempo na Redes da Maré, né, e aí um dia eu tava chegando lá e eu vi a plaquinha Banco da Maré, eu falei, caraca, Banco da Maré, o que que é? Eu lembro de perguntar, de achar super legal a iniciativa, enfim, a gente, apesar dessas dificuldades, assim, né, que de fato empresas de impacto em geral enfrentam, como você disse, na favela, acaba sendo ainda mais difícil, a iniciativa foi, né, ganhou o prêmio da Febraban, ganhou reconhecimento lá no MIT, então vocês conseguiram, né, superar vários desses obstáculos. A primeira dúvida que eu tive quando eu vi lá a plaquinha Banco da Maré era como é que funciona, como é que é a conta digital, como é que o morador da Maré usa esse serviço, como é que isso facilita o acesso dele a serviços financeiros, como é que é ali no, na dinâmica do dia a dia mesmo, porque a gente ouve, a gente ouve falar, né, ah, não, o, 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 moeda social e fintech social, o impacto social, e aí acho que ajuda um pouco a entender quando a gente sabe como é que é ali a relação com o cliente, né, depois da dona Edna e do, do pagar ali pra, pôr no susto com a conta no, do banco, ou enquanto tava desenvolvendo, agora que tá estabelecido, como é que é esse processo, assim, porque quando me contaram eu achei incrível, assim, mas aí é bom ouvir de quem, de quem botou a mão na massa e fez isso acontecer, né. Ah, sempre é muito difícil, no início, quando tudo que tá começando, né, e assim, primeiro, o Reis da Maré faz um trabalho incrível na Maré, sabe, muito sensacional, que eles fazem, é, então, a visibilidade é muita coisa que acontece ali, eu acho um trabalho muito louvável, da Eliana e todo o time, tive prazer de conhecê-la e de fazer algumas ações em conjunto, inclusive, a sede de Nava Volanda era lá no Reis, né, e a questão é que as coisas vão mudando, né, acho que a gente foi muito, a gente começou junto com o Neon, junto com, com, até o Nubank, então o que a gente fala é que a gente resolveu, isso é o que eu brinco, às vezes, até com um desses caras aí, é que a gente resolveu fazer impacto dos caras ganharem dinheiro, enquanto se resolveu ganhar dinheiro, então, foi tudo certo pra todo mundo, porque todo mundo tava feliz com o que entregou e com o resultado, mas o nosso, nosso maior desafio, no início, era a tecnologia e também escoar o recurso, né, porque lá dentro é muito seguro, porque sempre tem problema de andar com o numerário, o problema é quando você sai, né, então, naquela época a gente tinha um modelo de diluir com os comerciantes, entendeu, e também, a vida bem famiguinha era o que dava pra fazer, e aí depois a tecnologia foi se tornando mais robusta, né, e, e é muito dinâmico, porque os outros players também foram crescendo, né, então, é, o Maré já não tinha tanta necessidade, e quando se cresceu, o mercado de linhas de pagamento cresceu muito em vários players, né, e a gente viu que, na verdade, o que a gente fazia era fazer cash-in depois de um tempo com as outras carteiras digitais, né, e a gente teve sempre que inovar e remodelar o nosso negócio, né, hoje a gente tá focado em microcrédito para os comerciantes que têm a dificuldade de acessar o crédito, né, então, a gente tá focado também em ser uma plataforma muito mais social mesmo, e a gente tá entregando agora, definitivamente, um score social que foi criado durante a pandemia, que você consegue avaliar o grau de vulnerabilidade da pessoa, e você pode ser muito mais assertivo no que você, de fato, pode auxiliá-lo, né, se é uma questão de uma cesta básica, se é uma questão de um curso profissionalizante, se é uma questão de uma vaga de emprego, né, é você entender através de dados em que nível da pirâmide de Maslow essa pessoa está, ela tá muito mais neutralizada do que em grupos, né, durante a pandemia a gente já tava dando cesta básica, e algumas pessoas já diziam, cara, eu não quero cesta básica, eu vou comprar o gás, entendeu, então a gente tinha que ouvir as pessoas para saber a dor, né, então, hoje a gente entende que o Maré, ele precisa entender as dores, mas muito mais individualizadas do que de um grupo, né, isso a gente tem aprendido, tem uns grandes parceiros entre a Lavazca e a K, né, o Facebook também nos ajudou muito, então a ideia é que a gente esteja sempre inovando, sempre trazendo soluções para a sociedade que impacte a vida das pessoas, e que o Maré seja sempre lembrado como algo relevante, né, acho que é essa que é a grande sacada, não é fácil você estar na Maré, na Alcinha, em Heliópolis, no Nordeste, agora também no Norte, então é muito complexo e também se está lidando com dinheiro também, entendeu, então se cuidado a mais ainda com isso tudo, e acho que é a grande dificuldade que a gente encontrou com a tecnologia e com o investimento, então é sempre capital próprio, para tocar tudo, mas não desistir, ser resiliente, não ser teimoso também, acho que a linha é muito tênue entre resiliência e teimosia, mas a gente aprendeu bastante, então acho que a gente não sabe tudo, pelo contrário, mas pela caminhada a gente já sabe tudo. Até um pouco da história que você está contando, né, do teu início lá na Maré, ficou relativamente claro que você teve uma certa dificuldade para sair do zero, né, então acho que isso reflete um pouco o tipo de iniciativa também que você está tocando lá, porque uma delas é o Maré em Movimento, né, com esse objetivo de você alavancar pessoas, né, e fazer com que os empreendedores cresçam, né, por meio de consultoria, mentoria, falando do teu ponto de vista, né, o que você acha que é tão relevante criar esse ecossistema de novas empresas, que também são startups de impacto, e como é que você acha que você consegue vencer essa barreira para você conseguir gerar novos empreendedores em ambientes que têm tanta dificuldade de ter acesso a capital, ter acesso a crédito? Na verdade, é como você trabalha a mentalidade das pessoas, né, assim, as pessoas não estão empreendendo, elas têm uma vocação, elas estão empreendendo porque elas têm uma necessidade, e é muito difícil quando você tem uma necessidade, você parar para ouvir, porque você está muito mais preocupado se minha conta fecha no final do mês, entendeu? Então, é difícil, a pessoa, é um empreendedor com, acho que todo empreendedor tem que ter um psicólogo a tirar para fora, ainda mais o cara que está empreendendo com necessidade, né, a cabeça dele está voltada para o final do mês, então, você conseguir entendê-lo, explicar para ir no negócio e dar um crédito para que ele expire e trabalhe com mais ativo e sem tanta preocupação, né, no crédito contativo e responsável, eu acho que isso muda muito, né. Eu acredito que você tem que fortalecer o ecossistema interno, de qualquer região economicamente que você esteja trabalhando, mas também você precisa criar nova geração de receita para fomentar todo esse ecossistema, entendeu? Então, se você acreditar que só a receita dos moradores da Maré vai sustentar todo o ecossistema, é um conjunto que mais você conseguir atrair investidores, investir em outros negócios, e que essas pessoas investam nesses negócios, aí faz muito mais sentido, entendeu? Só que essa é uma jornada longa, porque, além de fomentar a economia local, você precisa, como se fosse um país, entendeu? O que o economista faz? Traz incentivo para o seu país para que ele possa, quem está de fora, investir no que se tem internamente, entendeu? Ou criar receitas externas para serem consumidas dentro. Então, a gente usa muito esse modelo de pensar fora da caixa, trazendo investimentos de fora para dentro, e mostrando a riqueza de dentro, para fora, e que criamos funções para que essas pessoas consigam vender seus produtos, fomentar seus negócios, e o crédito é uma ferramenta extremamente necessária, entendeu? E a gente está no mesmo modelo do Banco do Nordeste, o BLB, que é o case de microcrédito da América Latina, que é você fomentar o crédito solidário, entendeu? Eu acho que o grupo é corresponsável por aquele crédito, isso diminui na influência que acontece, mas você fortalece aqueles que realmente estão dispostos a crescer. Acho que segue na mesma linha, você já chegou a comentar um pouco qual é a atuação da BVM 12, e de onde veio a motivação para seguir por esse caminho, mas acho que de alguma forma se relaciona com o que o Ragazzo perguntou antes. E eu acho que, assim, na verdade eu queria pedir para você contar um pouco mais sobre a atuação, você contou um pouco como que vocês chegaram lá na reunião da CVM, mas como é que tem sido o processo de fazer essa captação para negócios de impacto? Como é que está sendo o desenvolvimento do projeto agora? A BVM está nesse processo de captação agora de uma startup chamada Me Pé de Árvore, onde essas startups propõem plantar árvore na Amazônia e certificar essa... e nós certificamos essas árvores e vendemos esses tokens, que são NFTs. E esses NFTs se dão direito daqui a cinco anos, você tem um recurso em crédito de carbono. Mas o que tem a ver a Amazônia com a Maréia? Você tem que saber para onde você está indo, e às vezes você vai fazer algumas curvas mais longas, mas o caminho é o mesmo. Então, a gente em algum momento dessa jornada da BVM 12, ela vai se voltar para a própria Maréia, entender onde é o nascedor dessas ideias, ela possa atrair investidores. A Maréia tem... você não precisa nem ser Jesus Cristo para andar sobre as águas, né? Se é só você pegar um riozinho desse dentro da Maréia, facilmente você anda sobre as águas de tão sujo que eles estão, né? E tudo isso vai para a Bahia de Guanabara. Então, a gente entende que isso também é uma responsabilidade social, entendeu? E a BVM 12, em algum momento, ela pretende se voltar para essa realidade também e fomentar a economia local, através do melhorismo do próprio meio ambiente local, entendeu? E outras iniciativas também ali dentro. Então, mas agora ela está focada nessa... certificar empresas Miesg e... e também certificar, emitir aneputência. Mas parte do resultado da BVM 12 vai também para iniciativas de educação dentro da Maréia. E também da região norte. Muito bom, Alexander. Muito obrigada. Acho que... é um ângulo importante de ser trazido, é isso que você traz do impacto social, de a gente falar de serviço financeiro, nisso de resolver a dor das pessoas, né? Então, muito obrigada por dividir essa história aqui com a gente. E aí, para o pessoal que está assistindo, que gostou de ouvir o que o Alexander teve para falar, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente vai ter outros episódios do PropagTalks. Então, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.